Olá galera da internet, tudo bem? Eu sou o Romualdo Costa, produtor musical e saxofonista E sou endócio da Janssen Sax E agora eu estou aqui para falar para vocês que a minha máquina chegou Meu tenor, fosco Perolizado, níquel Da Janssen Sax Máquina gente, muito bom E eu vou gravar um vídeo, primeiro vídeo Com essa máquina que chegou para mim Eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem aí nas redes sociais Que vocês gostem realmente E já fica o convite aí para quem quiser adquirir essa belezinha aqui Está num preço muito bom gente Não vou estar falando agora em vídeo, mas depois eu posso estar divulgando de outras formas para vocês Mas realmente é uma coisa, é um instrumento maravilhoso Está suprindo todas as minhas necessidades como saxofonista E eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem aí, viu galera? Um grande abraço para vocês 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 Um grande abraço para vocês